O Grupo IQQ esteve fazendo neste sábado um abaixo-assinado em frente ao Grã-Marchê do Barroco para a implementação de uma agência bancária em Itaipuassu. Para que isso aconteça, precisam de 10 mil assinaturas para enviar essa proposta. No dia 2 do 9, continuarão colhendo as assinaturas no mesmo local, em frente ao Grã-Marchê do Barroco, de 9 às 17 horas.